Nas estantes da loja Dentuzona, a revolução faz-se diariamente através da cultura e da moda na Cova da Moura. Dentuzona significa no bairro, em crioulo cabo-verdiano, e Vitor Senches quer mostrar que é uma faceta incontornável da sociedade portuguesa. Para mim é muito importante mostrar este lado da cidade, o que é que a gente faz, quais são os pensamentos que temos, qual é a linguagem que a gente fala, o que é que a gente representa, como é que a gente se veste. Eu acho que faz muito parte de Portugal também. No bairro estão presentes vários exemplos da cultura cabo-verdiana, mas também de todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Feiras, festas e um cine-clube dedicado a personagens históricas africanas fazem parte da programação habitual deste espaço, que celebra a diversidade da cultura negra. O pessoal aqui da zona, a cena da habitação é muito importante e da maneira como a gente vive é muito importante, porque aqui tem um comércio, tem um refúgio do pessoal onde é que se encontra, se o pessoal vem de Cabo Verde ou de Moçambique, sabe que aqui encontra comida, sabe que aqui encontra as dinâmicas mais ou menos familiares para eles e é uma coisa muito importante. Amílcar Cabral é uma figura incontornável na Dentuzona. O líder anticolonialista e antifascista serve de símbolo de inspiração para os mais jovens que passem pelo espaço cultural. É importante a presença de Cabral aqui na zona porque é uma raiz, é um emblema muito forte e depois também temos que replicar as caminhadas de Amílcar Cabral. As atividades desta loja cultural incluem ainda a exposição de artesanato feito por moradores e a audição ou venda de discos. Também a moda à venda neste espaço celebra a luta pelos direitos civis, o combate ao racismo e o feminismo. Amém.